Queridos irmãos e irmãs, Nestes dias em que festejamos Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, pedimos a ela a graça de aprender a ser e a viver como Jesus, a ter as mesmas marcas dEle, o estilo dEle, o pensamento dEle. Para tanto, a atitude primeira para se tornar um discípulo dEle é escutar a Ele, pois é neste escutar que eu me encontro com Ele e nesse encontro a Sua Palavra realiza em mim aquilo que diz. Gera em mim a fé e transforma progressivamente A vida de fé, dom de Deus, não chega até nós com uma mágica, mas através da Igreja, isto é, de irmãos e irmãs que por sua vez a receberam de outros que eram Igreja e que, em nome dela, a partilharam aos outros. Maria, aquela que acreditou, é modelo de quem tem fé. Ter fé significa doar-se total e somente ao Senhor, fazer o que ela fez. Faça-se em mim segundo a Tua Palavra. A Palavra, quando acolhida, gera a fé e essa nos torna como Jesus. Maria foi mãe e educadora de Jesus e, ao mesmo tempo, fiel discípula dEle. Jesus aprendeu dela e ela dEle. Ele como ela e ela toda como Ele. E se nós formos como ela, seremos inteiramente como Ele. Ser mãe de Jesus. Lembram que mãe e filho sempre se assemelham. Nós vamos ouvir esta passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21, que diz o seguinte, Sua mãe e seus irmãos vieram ter com Ele, mas não podiam se aproximar por causa da multidão. Alguém lhe comunicou, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E Ele respondeu, Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Nestes dias, marianos, ouçamos a Palavra e contemplamos a divina face de Jesus, vendo nele a beleza de sua mãe, a aurora da salvação. Olhemos para Jesus com os olhos, o coração na ternura, a sensibilidade de Maria e aproximemos-nos dela, vestida de sol, com a envolvente luminosidade, o amoroso calor, a devota gratidão do seu Filho Jesus, o sol que não tem ocaso. A mãe é aquela que concebe, carrega no seu ventre, dá à luz o Filho, o amamenta, cuida dele com muito amor ao longo de sua infância, adolescência e juventude. E quando adulto, ele sai de sua casa para constituir uma nova família, ela continua acompanhando onde estiver, em qualquer situação que se encontre, com seu carinho, com seu pensamento, querendo o bem dele, orientando, incentivando, torcendo pela sua plena realização. Os filhos trazem em seu corpo e em suas almas as marcas genéticas dos pais, seu caráter, seu gênio, seu estilo, sua cultura, sua visão religiosa. Os filhos são o retrato dos pais, o fruto e o prolongamento da vida e da história dos pais. Quando às vezes chegamos entre pessoas desconhecidas, e lá se encontram diversos pais com seus respectivos filhos, olhando para os filhos, reconhecemos logo os pais. E olhando para os pais, reconhecemos logo os seus filhos. Maria é a Mãe de Jesus. Maria é a Mãe de Jesus. É a criatura mais parecida com Jesus. É a expressão mais fiel de Jesus, a mais íntima, a mais comprometida, o espelho mais cristalino que reflete a imagem de Jesus. Maria é a Mãe de Jesus. É a Mãe de Jesus é nossa. É a Imaculada da qual nasceria o Imaculado, a Virgem Santa de espírito e de corpo, que iria receber o Santo dos Santos, a humilde, Donde proviesse o manso e humilde de coração, a bendita entre as mulheres, da qual nasceria Jesus, o bendito fruto do seu ventre. Profundamente unida ao seu divino Filho Jesus, participou constantemente de seu destino. Intimamente unida a Ele, na mesma luta contra o inimigo infernal, luta que iria terminar com a completa vitória sobre o pecado e a morte, como seu Filho, uma vez vencida a morte, ela foi elevada em corpo e alma à glória celeste, onde Rainha refugia à direita do seu Filho, o imortal Rei dos séculos. Maria é a Mãe do Senhor. É a feliz que acreditou no cumprimento da Palavra do Senhor. Se Maria, que não viu, não tivesse crido, não existiria aquele que os apóstolos viram e no qual creram. a sua fé, sem ter visto, torna visível aquilo que creu. A sua fé gerou o Salvador. Se a maternidade de Maria é a causa da sua alegria, a fé é a causa da sua maternidade. Maria se fez, antes de tudo, toda o ouvido, de tal modo que a sua maternidade, antes que no ventre, se deu no ouvido que acolhe com fé a Palavra. Como a fé dela permitiu ao Senhor de entrar no mundo, assim a nossa fé permite ao Senhor de viver hoje em cada pessoa de fé que o escuta. Até Jesus por Maria. O caminho seguro para encontrarmos com Jesus, para sermos como Ele, é refazer os passos de sua mãe Maria, imitando-a, tendo suas mesmas atitudes, seus mesmos sentimentos e propósitos, levando uma vida como ela levou. Desta forma, poderemos, como ela, conceber em nós e dar à luz Jesus, tornarmos íntimos dEle, comprometidos para sempre com Ele, trazendo em nós as suas marcas de tal modo que quem olhar para nós e nos encontrando parecidos com Ele, exclamará, é como Jesus. No rosto de Maria está a imagem de seu Filho Jesus, o Senhor da vida, nos nossos rostos, nos nossos rostos, qual imagem está surgindo? O que podemos fazer para gerar Jesus e nos parecer como Ele? E nos parecer como Ele? Viver honestamente, crer alegremente, amar generosamente, ajuda a nascer como Jesus. vamos assumir juntos o compromisso de deixar o nosso rosto mais bonito. Vamos pedir muitas vezes a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa, que nos ajude a sermos como o seu belo Filho Jesus. Por isso, eu não vou ter preguiça. Vou ao encontro de Maria todos os dias, neste sírio e depois, participando de todos estes momentos tão bonitos para reavivar a minha fé. Oh, Minha Senhora, estou muito contente porque me conduziste a Jesus. Sempre me falaste com amor. Eu também te amo de todo o coração. Tu iradias amor, és filha do eterno amor, és o sorriso eterno do Senhor. A Tua resposta ao anjo é todo amor, és aqui a serva do Senhor. Para nós, Teus filhos, és o mais doce dom, porque nos destes nosso Senhor. Invocando sobre todos as bênçãos de Deus, eu desejo-lhes, meus irmãos, um santo sírio, que a Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, nos anime e nos faça crescer na vida cristã, suscitando em nós um profundo e autêntico desejo de sermos como Jesus, assim como ela foi. E que pela intercessão de Nossa Senhora, Deus abençoe a todos neste sírio, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Mãe de Deus, 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 Obrigado.